Olá, tudo bem? Que só é o Oco lá? Estamos solteiros! É uma fase nova da vida, muitas experiências, tudo pode acontecer. Você abre a porta, você olha pra vizinha, ela olha pra você e quando você viu, ela já está grávida. Então hoje eu venho aqui te chamar pra conhecer a minha nova casa. Não essa casa, que é nova, mas tá com problema elétrico, então vamos ter que mudar. A casa que eu tô te falando é a casa que eu acabei de achar ontem o anúncio. É essa casa aqui. Ótima casa com dois dormitórios, sendo um suíte, sala, cozinha e banheiro. Então essa casa certamente será nossa. Não por conta do visual, por conta do número de tomadas, por conta do homoprogress, que tá na cozinha do chuveiro. Aparentemente as pessoas tomavam banho com sabão e pó nessa casa. Mas sim por conta da sensualidade que a Casa Ribeiro, essa imobiliária... Mas sim por conta da sensualidade que esse vídeo passa. Quando eu cheguei nesse vídeo e descobri que essa música tinha sido colocada pelo imobiliário, eu falei Malandro, eu tenho que morar aí. É a armadilha perfeita pra eu pegar o máximo de igreos nesse novo ano da minha vida. Pegar todas as cepas variantes do corongavírus. Então se você tem uma tia solteira, uma mãe desquitada, manda pra ele esse vídeo. Então segue agora com vocês, Armadilha 2020 ou pra pegar igreos do clã. Mas atenção, esse vídeo tem alto poder de sedução. Eu ainda sou hétero, então se segure. Bom, estou na busca de uma casa. Que eu tava pesquisando ontem pra morar aqui em São Paulo. Só que eu esbarrei no link da casa. E o vídeo de propaganda da casa era muito engraçado, mano. Porque eles colocaram uma música muito inadequada. Estão preparados? Se sua mãe entrar no quarto vai ficar um bagulho meio esquisito, hein? Ah, uma casa pra alugar. Que delícia, cara. Pode entrar. Esteja em casa. A porta eu já deixei aberta pra você. Olha só que entrada grande ali por baixo. Hummm. Que delícia. Tudo sujo, do jeitinho que você gosta. E aqui vamos nós. Você está preparado? Já deixei umas coisas ali no chão pra gente utilizar. Essa é a entrada principal. Estou indo bem devagarzinho. Para não machucar a sua percepção desta linda casa. Olha só que lugar gostoso. Chegamos na cozinha. Não tem gabinete. Azulejos da época do Dom Pedro. E esse é o quarto onde vamos aprontar demais. Quantas tomadas você quer? Te dou cinco. Te dou mais. Vou saindo do meu quarto sem apagar a luz. Olha a cozinha. Dá pra ligar também muita coisa. Este é o banheirinho. Apertadinho do jeito que você gosta. E tem ali um pouquinho de sabão em pó. Para eu te dar um banho bem sensual. Um banho que vai tirar toda a sua sujeira. E esta aqui eu acho que é uma segunda sala. Ou será que é uma suíte? Um banheiro meio bugadinho. Não, não tem chuveiro. Mas eu gosto de você sujinha. Mentira que está falando assim. Vai almoçar, menino. Já almocei. Almoçando a gente comeu o brócolis. O brócolis eu vou comer depois. Estou deixando para a sobremesa. E vamos voltando em passos de formiga. Voltando. Porque a gente agora vai repassar por tudo de novo. Ah! Pelo que burra é essa? Olha só quanta tomada. Contei umas seis na cozinha. Ouvi dizer que você gosta de uns buraquinhos. E vamos agora para a parte externa. Aqui nós vamos ficar molhados de chuva. E nos lambuzarmos. Com a natureza. E olha só. O buraco secreto. Ah! E esse buraquinho você só consegue acessar com essa escada secreta. E você só vai entrar lá depois de... Ela está me olhando com uma cara. Você vai sair e entrar lá depois que você passar pela minha casa inteirinha. Olha eu ali no reflexo. E é isso aí, gente. Vamos embora devagarzinho. Para não fingir que foi algo casual. E que vamos voltar. Mas talvez tenha sido algo que vai só ter rolar de uma vez. Afinal, essa casa aqui está faltando uma telha ali. E tem muita tomada. Tem alguma coisa errada. Ficou interessado? Ficou interessada? Entre em contato. Lembrando que no mínimo você tem que ter o Elo Platina 2. Não pode jogar de suporte. Que eu já jogo. Tem que ter um setup todo rosa. E uma cadeira gamer. Diferente da minha. Afinal, de pobre já basta eu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e inscreva-se. Valeu. Um beijo na bunda. E tchau. Invejosos dirão que a voz ao fundo era da Laís. Querendo me matar. E tchau.